A CIDADE NO BRASIL De artistas, jogadores, de um passado sem igual Da arte, de teus grandes valores, o teu nome pelo mundo vai brilhar Coritiba, Coritiba, campeão do Paraná Tua camisa ao viver, com orgulho para sempre entre amar Jogando pelos campos brasileiros, despertando na torcida a emoção Coritiba, campeão do povo, alegria do meu coração Coxa, coxa, é garra, é força, é tradição Coxa, coxa, explode o coração Lá no alto de tantas glórias Brilhou, brilhou, um novo sol Glareando com seus raios verde e branco Encantando o país do futebol Palco de artistas, jogadores De um passado sem igual Da arte, da arte, da arte, de teus grandes valores, o teu nome pelo mundo vai brilhar Coritiba, Coritiba, campeão do Paraná Tua camisa ao viver, com orgulho para sempre entre amar Jogando pelos campos brasileiros, despertando na torcida a emoção Coritiba, campeão do povo, alegria do meu coração Puxa, puxa, puxa